Música Tamarante, que beat malante Sem maldade Quando grave bate Ela vem, não sobe e desce O que você prefere Não que você compete You can't sign my body My bag, I choose a fire Ringing for you forever You can't sign my body My bag, I choose a fire Ringing for you forever You can't sign my body My bag, I choose a fire Ringing for you forever You can't sign my body My bag, I choose a fire Ringing for you forever Eu sei que não dá Mas não custa tentar Depois te pego deitada É só colocar Eu sei que não dá Mas não custa tentar Depois te pego deitada É só colocar Sua amiga é minha fã Liga ela amanhã Hoje é rolê de Dodge Viper E sim Blade Flame Clock é make a fire I make a plane Ringing for you forever Yeah, for you desire Yeah, for you desire Yeah, for you desire You can't sign my body My bag, I choose a fire Ringing for you forever To sign my body You can't sign my body You can't sign my body My bag, I choose a fire To drink forever You can't sign my body My bag, I choose a fire Ringing for you forever Oh, oh, oh Toma lunch Toma lunch Toma lunch Sem maldade Quando o grave bate Ela vem, não sobe e desce Você prefere Você compete My bag, I choose a fire Yeah, trying to better Ringing for you forever Baby, I choose a fire I don't know Mas não custa tentar Depois de bag eu deitar Pensa colocada Legenda Adriana Zanotto